Eu encontrei o player mais burro que conseguiu skins da nova operação do CSGO Esse camarada aqui, 123456789, que aparentemente é da Austrália Conseguiu com estrelas da operação, abrindo lá as skins da coleção da Mirage Essa Desert Hydra, ele conseguiu essa Desert Hydra de graça, entre aspas Porque ele teve que gastar ali pelo menos um dinheiro pra comprar o passe da operação Mas fato é que ele recuperou esse dinheiro facilmente com essa Desert Hydra Float 0.13 Minimal Wear, hoje avaliada em torno de 10 mil reais Muito bonita, quase factor new E pasmem os amigos, no mesmo dia que essa Alp Desert Hydra foi retirada da caixa Foi dropada, 16 dias atrás, esse cara também tomou um VAC Ban Exatamente 16 dias atrás, no mesmo dia que ele tirou a Alp Você parece burro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Aí passa na minha cabeça assim, o que que esse cara tem na mente dele? Ele acaba de tirar uma Alp Desert Hydra, que no momento se ele quisesse vender por 10 mil na Steam Ele venderia instantaneamente O que que passa na cabeça desse sujeito pra ele colocar essa Alp, equipar ela Ativar o shit dele e jogar um competitivo Com uma skin de 10 ou quase 15 mil reais na hora? Eu não tô entendendo mais nada, eu acho que esse cara fez a maior cagada da vida dele E deletou 10 mil reais Ele tem 299 itens no perfil dele aqui Então não é um único item Infelizmente o perfil dele tá privado Mas pelo menos uma coisa a gente sabe Essa Desert Hydra tá banida eternamente E aí Obrigado.